Você já deve ter ouvido muito falar sobre os cuidados paliativos, né? Agora, tem muitas pessoas que têm dúvida do que realmente são os cuidados paliativos. E eles são necessários quando o tratamento contra o câncer já não está respondendo mais. Eu vou conversar agora com a geriatra e também especialista em cuidados paliativos, a Larissa Fogaça, que está com a gente aqui hoje. Larissa, é um prazer te receber. Prazer todo meu de estar aqui, Mônica. Quais são os pilares do cuidado paliativo? Primeiro de tudo, a gente tem que tentar desmistificar isso. A maioria das pessoas acreditam que cuidar do paliativo é pra quem está morrendo. E não é isso. Está muito longe disso. O certo, o correto do paliativo é ele se estender, né? Na verdade, ele começar desde o momento que você tem um diagnóstico de uma doença que seja uma doença que pode ameaçar a sua vida. Então, você teve um diagnóstico de uma doença ameaçadora à sua vida, você está disposto, você tem que estar inserido num grupo de cuidado paliativo. Muito diferente do que se pensa, né? Cuidado paliativo é instante final de vida, isso não. Também, no instante final de vida, a gente tem que estar lá presente. E aí, no caso, por exemplo, quimioterapia, medicamento, radioterapia, tudo isso já não está, o paciente já não está respondendo. Aí entram esses cuidados, né? Pra garantir qualidade de vida, menos dor. E aí, é um trabalho conjunto entre vocês, profissionais da saúde, e a família. E é um momento muito delicado, como até mostrou na série, né, Larissa? A gente lida o tempo todo, eu lido, a minha equipe multi, nós lidamos a todo momento com fragilidade, né? É uma fragilidade que se estende ali. Eu queria que todo mundo entendesse que existe quimioterapia paliativa, que existe radioterapia paliativa. Então, assim, não é exatamente aquela pessoa que não tem mais uma proposta, somente uma proposta curativa. Entende? Então, a pessoa que tem uma proposta de acompanhamento, segmento, pode estar inserido no cuidado paliativo. E é muito delicado, é lidar, assim, o que eu sempre falo, que é um sacerdócio, né? É lidar com a parte mais linda da vida, né? Que é justamente caminhar pro final dela. Com dignidade. Com dignidade. Certa vez, eu vi um profissional de vocês dizendo justamente isso, assim. É com dignidade. E que ele possa, como mostrou na série, como que você quer viver este tempo? Porque isso vem muito forte, né? Isso é o mais lindo, né? É o mais bonito é isso, assim. Eu tenho o prazer, né, de trabalhar aqui em Uberlândia, num grupo apenas de pacientes em cuidados paliativos. E aí, eu vejo como a realização de desejos é importante, né? E a gente imagina que as pessoas vão trazer desejos, assim, extremos, desejos impossíveis de se cuidar. Gente, são desejos tão pequenos que a gente vive diariamente na nossa vida e a gente não valoriza, né? E a partir do momento que a pessoa tem aquele diagnóstico, tá em final de vida, até ele demonstra que é uma coisa que é simples pra gente. Então, assim, é uma coisa que a equipe multi aprende todos os dias. E aí, no caso, quando se trata de cuidados paliativos, é outra dúvida que eu acho que tem bastante, que é o seguinte. Eu fico no hospital ou eu posso ficar em casa? Como é que é isso pra cada pessoa que entra nessa fase de cuidado paliativo? É assim, você vai ficar onde você quiser estar, né? Às vezes a gente falava, ah, o melhor lugar pro paciente, hein, cuidados paliativos é na sua casa. Depende, pra mim seria na minha casa, por exemplo. Mas tem muita gente que não tem essa estrutura, a família precisa participar. Não é só a equipe médica e o doente, não. É a equipe multi, o paciente e a família. Entende? Então, é uma decisão compartilhada mesmo. Onde vai estar melhor pra ele? Onde ele vai estar melhor controlado dos seus sintomas, né? Onde vai ter menos dor? Onde não vai ter falta de ar? Onde vai ter uma equipe assistencialista ali? Onde que vai ter profissionais capacitados pra cuidar? Ah, não. Apesar de tudo, eu prefiro estar na minha casa, na minha cama, do meu jeitinho. Ótimo. Então, vai ser assim. Porque isso vem muito forte, essa questão de discutir sobre a finitude da vida, né? Como é isso pra família? Como é isso pro paciente? De que forma eles recebem isso nesse trabalho que você faz, Larissa? É, é muito delicado, né? Eu costumo falar que cada família é uma família, eu aprendo com cada paciente, na verdade. O que que eu percebo disso tudo? Que a finitude da vida está muito relacionada à parte espiritual também, né? Então, cada paciente lida de uma maneira muito diferente com a sua finitude. E, claro, recebendo o nosso apoio. Como que é essa preparação pra vocês, profissionais? Isso você vê na faculdade. Aliás, os cuidados paliativos, eles são recentes, né? No mundo. Neste ano. Neste ano, ele foi inserido na grade obrigatória de todo o curso de medicina. E até então não era. Então, é informação nova pra gente. Todo aluno de medicina, a partir desse ano, terá que passar pelo ensino do cuidado paliativo. E eu fico até emocionada de falar isso, porque é lindo de se ver. Eu, na minha faculdade, não tive essa oportunidade. Eu, assim, eu me atraí pelos cuidados paliativos durante a minha residência, tanto de clínica, quanto de geriatria, aqui na UFU mesmo. E aí eu percebo o quanto é necessário estar inserido. A gente precisa se preparar pra isso. Porque a gente vai vivendo e não conversa sobre isso. Exatamente. Todos os médicos, eles devem lidar com paliativo, independente da especialização. A gente tem doenças que ameaçam a vida a todo momento. Então, todo médico precisa saber. Eu acho que uma outra dúvida também, cuidados paliativos, eles estão restritos a quem tá fazendo tratamento contra o câncer ou não, Larissa? Não, cuidado paliativo, por exemplo, um paciente com insuficiência cardíaca, né? Um cardiopata, que são os pacientes que a gente vê aí, todo mundo, assim, muita gente que tem problema de coração, precisa estar inserido nos cuidados paliativos. A oncologia tá mais entrelaçada porque a gente tem, geralmente, esse diagnóstico da finitude um pouco mais próximo, não é isso? Mas, assim, se a gente falar em cuidados paliativos, é toda e qualquer doença que ameace a vida. Ou seja, várias. As histórias... Estou me lembrando da Ana Cláudia Arantes? Ai, maravilhosa. Que faz um trabalho, gente, ela tem livros maravilhosos, né, Larissa? Que faz um trabalho justamente trazendo muito deste momento, né, dos cuidados paliativos e as suas histórias. Eu acredito que você deve ter muitas histórias também, uma coleção disso. O que você aprende, né? Vou trazer o seu lado humano, pessoal aqui, desculpe, até se eu tô sendo invasiva. Mas, por que é muito forte? Porque a gente tá lidando com amor, com afeto, com a vida, com a simplicidade. Alguma história te marcou, assim, claro que a gente não cita o nome, né? Não, eu vivencio milagres na minha vida diariamente. Assim, o que mais aprendi nisso tudo é respeitar a vida, né? A gente costuma não respeitar a nossa vida e a vida dos outros. E, assim, lá no Centro de Cuidado Paliativo Oncológico, que é onde eu trabalho, eu lido diariamente com pessoas que começam a respeitar a vida a partir do diagnóstico. Começam a respeitar a vida. Você falou dos pedidos, né, do que as pessoas querem. O que que vem? O que que vem, assim, por exemplo? Eu acho que eu fico imaginando, eu acho que eu pediria um café, eu acho que eu pediria pra, sei lá. A história que mais nos marcou foi um paciente que ele tava realmente, últimas horas de vida, que o nosso corpo dá sinais, né? Só que alguns pacientes ficam sem, não conseguem contactuar, e tem outros que ficam acordadinhos, contactuam. E aí eu lembro que um paciente falou assim, doutora, eu quero a fruta do Natal. E logo depois disso, ele ficou mais rebaixado. E aí a equipe toda falou, meu Deus, vamos atrás da fruta do Natal. E trazia um monte de fruta e tal. No final de tudo, era um pêssego. Gente, ele comeu aquele pêssego. Ele comeu, ele mastigou aquele pêssego com a melhor boca que eu já vi na minha vida. Sabe, foi uma sensação de prazer. Deglutiu, virou pro ladinho e faleceu. E faleceu. Gente, deve ser escrever um livro sobre isso, né? Entenda. Eu quis trazer justamente pra que a gente tenha essa noção, né, do que são os cuidados paliativos e que é vida acima de tudo. Sim, é respeitar a vida. É com a vida que você tá lidando a todo momento, apesar de saber que daqui a um tempo não se sabe quando essa pessoa vai cumprir a missão dela. Mas é a vida acima de tudo, né, Larissa? Sim, sim, é o que eu falo. O meu aprendizado diário é respeitar a vida, né, respeitar as pessoas, respeitar o nosso corpo e, claro, se cuidar pra que esse momento seja o mais distante possível. Larissa, só pra gente encerrar, e o depois? Você falou desse paciente que queria comer um pêssego. E a família depois? Ela continua tendo esse apoio? Sim, sim, sim. A nossa preocupação não é só com o paciente, né? A gente se preocupa com a família, né? Então, o pós também, o luto deve ser cuidado. Então, na nossa equipe, que é a equipe múltipla, a gente tem todo um aparato, a gente tem psicologia pra poder cuidar dessa família no luto, no pós-falecimento, por exemplo. Adorei essa conversa com você. Volte mais vezes, tá? Pode deixar, voltou. Larissa Fogaça, ela que é geriatra e com especialização em cuidados paliativos com a gente aqui hoje no Manhã Total. Feliz ano novo pra você. Feliz ano novo pra todos nós. Até mais. Obrigada.